Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui para compartilhar mais um conteúdo com vocês. Oi meus amigos, por favor deixe o seu joinha, deixe o seu like, por favor se inscreva no nosso canal, ative o sininho que isso é importante para a gente compartilhar mais conteúdos com vocês. E hoje em especial eu estou aqui para falar a respeito de carabina de PCP, de qualquer carabina. Estou aqui na garagem, moro no centro da cidade, vocês vão ver carro passando ali no fundo, eu só não coloquei a carabina lá porque lá está um sol danado, está um sol tremendo, então não vou ficar laçando, então daqui no alvo ali dá 16 metros. O que eu quero dizer? Muita gente está migrando de arma de fogo para carabina de PCP, eu acho que hoje 80% das nossas vendas são destinadas a pessoas que já atiraram com arma de fogo ou atiram com arma de fogo e querem uma arma para atirar na sua casa como eu estou atirando aqui sem ser incomodado por ninguém. Porque eu posso disparar aqui tranquilamente, aqui é um local privado, aqui é minha casa, então eu posso disparar, eu só não vou colocar lá no sol porque realmente vou torrar lá, mas vocês vão ver que vai passar a gente ali atrás e vai ver atirando aqui e ninguém vai se incomodar, porque isso aqui é uma arma de ar comprimido e eu posso atirar no quintal de casa. Se alguém reclamar, ele pode reclamar do barulho, ele pode apresentar uma queixa que eu esteja fazendo barulho, porém ele não pode apresentar uma queixa porque eu estou atirando aqui, porque eu estou atirando no local seguro, estou atirando lá, não estou atirando nem para a rua, estou atirando para o fundo lá, ele pode reclamar que estou fazendo barulho, mas que eu estou atirando com a minha arma de ar comprimido aqui de jeito nenhum, por isso que eu coloquei bem ali para vocês verem o pessoal passar ali. Uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte, que a caçadora é um projeto totalmente nacional, hoje só o manômetro que é importado da China, o restante é tudo nacional, desde o cano, tudo, 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 sem imaginar. Ela pode ser configurada para atirar com chumbo leve e também atirar com chumbo pesado, quanto mais pesado for o chumbo, mais potência e energia ela entrega. Mas para quem não entende muito de carabina de PCP, eu nunca vi uma carabina de PCP, eu aconselho a começar por chumbo leve, no caso aqui hoje nós vamos fazer o teste com o gama MET, gama MET de 1 grama. A minha experiência pessoal diz o seguinte, que todo chumbo abaixo de 300 metros a tendência em agrupar é muito grande, em você acertar, em você atingir o seu alvo, abaixo de 300 metros você realmente consegue fazer um bom agrupamento, você consegue acertar no que você está atirando e é isso que eu vou fazer hoje. Eu configurei essa arma para baixa potência, ou seja, para ela render tiro e tiros abaixo de 300 metros por segundo. Então eu fechei a válvula aqui, não preciso de nenhuma ferramenta para fazer isso, coloquei a mola em mínima potência, em mínima, e ela vai render o máximo de tiro. Vou tentar cronografar e deixar vocês realmente acompanhando ao vivo aí, a quantidade de disparos, a quantidade de velocidade, e vocês vão ver que mesmo eu regulando ela para alto rendimento, ela atinge alta velocidade. Vai chegar num ponto que a carabina vai entrar, que a gente chama de ponto doce, equilíbrio, que vai ser aonde a válvula vai abrir completamente, vai abrir completo e vai disponibilizar o máximo ar para aquele chumbo, que vai ser onde vai atingir a velocidade máxima, a gente chama isso de ponto doce ou pico, o pico do sino. Depois a gente vai mostrar num gráfico para vocês aqui, eu acho que vocês vão gostar. Então, lembrando que a carabina está regulada para baixa energia e também foi fechada a válvula aqui, eu fechei a válvula para ela entregar pouco ar. Vocês vão ver só que a carabina, ela vai render bastante tiro, vai ter força suficiente para você fazer uma caça, um abate, tá? Para quem, principalmente quem tem galinha no terreiro, pô, vai ficar show, você vai acertar a maioria dos tiros. Então, é muito bacana ter uma PCP. O PCP hoje é muito boa, principalmente a caçadora, que é uma carabina que você consegue mexer nela em todos os aspectos. Você consegue mexer em válvula, você consegue mexer em martelo, apenas com a mão e uma chaveada. Você não precisa mais do que isso. Isso é o que a gente sempre investiu e o que a gente continua investindo é na simplicidade, na facilidade para você fazer o ajuste para o seu melhor desempenho, seu melhor rendimento, tá bom? E vamos começar os disparos. 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 Não adianta dar mais tiros, tá? Tá com 50 bar. Tá com 50 bar. 47 tiros. Olha lá, 50 bar. 47 tiros. 47 tiros. E de um tiros. E de um tiro para o outro, 39 metros por segundo. E de um tiro para o outro, 39 metros por segundo. É isso aí. Olha, gente. Todos os tiros são 47 tiros. Todos pegaram aqui, tá vendo? Isso aqui foi uma dedilhada mesmo. É um erro meu, tá? Mas, tá? Mas, tô satisfeito. Oi, pessoal. Então, se eu tivesse tido mais paciência. mais capricho. Mais capricho. Com certeza, eu teria feito um agrupamento melhor, tá? Com certeza eu teria feito um agrupamento melhor. Mas, como eu tava com pressa e eu precisava fazer o vídeo pra vocês, deixei um pouquinho a desejar. Mas, mesmo assim, a caçadora deu 47 disparos. E, com certeza, 40 disparos eu teria acertado o olho de um animal, com certeza. Olha só. Com certeza eu teria acertado o olho de um animal a 15 ou 16 metros, aproximadamente, tá? Então, com certeza, ou sairia morto ou bem machucado, tá? Mas, vamos ao que interessa. Toda caravina de PCP tem cilindro, válvula disparadora, briche, martelo, mola, todas. Qualquer uma que você pegar. A não ser que seja uma de altíssima tecnologia, todas são assim. Mas, nenhuma é tão fácil de mexer igual a caçadora. Nenhuma é fácil de mexer igual a ela. É a única caravina que você mexe apenas com as mãos. É a única caravina que você consegue ajustar ela com as mãos. Você precisa, claro, às vezes, de uma chave Allen. Mas, você consegue fazer sem muita parafernada. E é nisso que a gente investe, em simplicidade. E, com certeza, vai aparecer muita coisa boa aí pela frente, tá bom? Mas, para você fazer esses ajustes, principalmente de eficiência, ajustes de agrupamento, de chumos, né? Que foi criado por um grão. Você precisa de um cronógrafo. Um cronógrafo de qualidade. Senão, não adianta nem você começar, tá? Então, essa arma, ela foi ajustada para melhor rendimento, ok? Então, ela deu 40 de espaço. E, para fazer isso, o que é feito? Aqui, vou ter que tirar a luneta, porque a luneta fica bem em cima do parafuso que é feito esse ajuste. Então, solta-se aqui a luneta. Se você comprou uma luneta dessa, está bem servido. É uma luneta fácil de tirar, fácil de colocar e também com uma chave Allen, tá? Quando eu falo da luneta, são as características da luneta. Não a marca, tá? Coloque-se na sua cabeça. As características que eu coloquei aqui. Pode ser até uma luneta maior, tá? Uma luneta maior. Mas, se tiver essas características aqui, você está bem servido. Então, toda caçadora aqui em cima tem um parafuso Allen, ó. Geralmente, a luneta esconde. Então, você aperta aqui esse parafuso Allen. Você solta-se aqui o cilindro, ó. O cilindro precisa estar vazio, ok? O cilindro está vazio. Estou usando da mão, ó. Assim, é claro. E tem essa peça aqui atrás que eu chamo de torneira. Está vendo aqui? Então, como é que a torneira funciona? Se você apertar a torneira, você fecha a quantidade de água que sai. Se você abrir a torneira, você abre a quantidade de água que sai. E aqui na caçadora funciona do mesmo jeito. Então, você fecha a torneira. Ó. Fecha a torneira. Pega-se o briche aqui, ó. E vê se está, ó. Está vendo? Se eu consigo movimentar. Ó. Está duro, mas consigo movimentar. Então, eu fechei praticamente toda a torneira. Quando você faz esse movimento com o briche para trás. Se o chapéu do percussor estiver encostando, está beleza. Se ele não encostar, ele não está encostando. Vou dar uma soltada aqui. O briche tem que encostar na válvula, ó. Ah, encostou. Só dei uma voltinha aqui, ó. Eu puxo. Não sei se você vai conseguir ver daí. Mas, ó. O briche encostou na válvula. Então, o percussor está abrindo. Então, você não vai danificar o percussor. Então, essa aqui é a tela onde você consegue fechar. Tá bom? Se eu quiser máxima potência. Eu vou colocar mais aberto. Ó, vou abrir. Ó, nem fiz força para empurrar o briche. Ó. Tá vendo? Então, se eu abrir aqui. Eu vou ter uma descarga de ar maior. Vai sair mais ar. Então, eu vou ter mais potência. Mas, no caso aqui nosso. Eu fiz de máximo rendimento ou mínima potência. E vou voltar aqui. Porque ainda vou fazer alguns testes para vocês. Então, fechei aqui. Vamos ver se está encostando. Tem que ter certeza. Ó, encostou o briche ali. O briche encostou. Eu posso fechar. Ó. Tá fechado. Tá. Então, aqui com o máximo rendimento. Vou voltar a luneta. Olha como é fácil voltar a luneta. Voltei a luneta. Então, como vocês podem ver. Voltei a luneta. Está pronta. Basta encher agora. E efetuar os espaços. Agora que eu sei qual é o ponto doce. O que é o ponto doce? É quando ela deu a máxima energia dela. Que foi 331 metros por segundo. Que deu 55 joules. Essa máxima energia. Ela deu com 140 bar. Agora eu vou colocar 140 bar aqui no cilindro remoto de saída. Colocar 140 bar aqui no cilindro remoto de saída. E vou acoplar aqui a caçadora. E vocês vão ver a quantidade de tiro que vai dar com essa reculagem aqui. Vocês vão ver que vai economizar. Que eu vou fazer um agrupamento muito melhor do que esse que eu fiz. E vocês vão ver só a quantidade de tiro que vai dar. Então só a caçadora permite você fazer esses ajustes apenas com a mão. Eu não conheço outra caravina que você tenha essa facilidade. Tá bom? Não existe. Pessoal, obrigado e valeu por ter ficado até o final. Tchau. 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 Tchau.